Hi, how are you? Obama, please. I call. I talk to Obama. Yeah. Little Thiago. Yeah. My, my canal YouTube. Have lunch. Ok. I, I, I... Call later. Depois. Bye bye. Oi, Vi. Não, rapidinho. Sabe o que que é? Tava vendo aqui no meu canal do YouTube? Pra ver quem me segue, quem já se inscreveu. E a senhorita, minha esposa, não está inscrita. Como assim, gente? Se você não me seguir, aí lascou tudo. Aí enfraquece. Segue aí, Vi. Aí você aperta. Inscrever-se. Isso. Já falei pra Fernanda já. Não sei se você não seguir. Fernanda não seguir aí. Que estranho, entendeu? Minha mãe, minha mulher, rapaz. É o Obama, acho que vai seguir. Tô tentando falar com ele. Jay-Z. Tô filho, tá impossível. Hi. I'd like to talk to Jay-Z, my brother. Brasil. Little Thiago. Singer. Your brother. He's here. Não tá. Ok. Who speak? Your wife. Call you later. Yeah. Nice to meet you. Wife. Wife. Era a wife. Wife dele era a Beyoncé, caramba. Acesse youtube.com barra Thiaguinho com TH. Lá você encontra os meus clipes, playlists, vídeos exclusivos, bastidores e muito mais. Se essa galera toda já se inscreveu, você não vai ficar de fora, né? Yes. 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 I'm again. Ô fia. Ele vai comer pra sempre? Pra todo sempre? Essa comida não acaba? Talk to him. Inscrever no meu canal youtube. Ok. Bye bye. Ok.